A gente precisa descobrir o que que tá acontecendo. Por que que a tua mãe tá tão malvada assim, né? Galera, Luccael, eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra vocês. O quê? Ai, miau! Shhh! Fica quietinho, fica quietinho! Mamãe, eu não tinha saído agora pra ir no mercado. Hum, e já trocou de roupa. Mas vamos pro que importa, né, mamãe? Eu não tô conseguindo achar um jogo. Tu pode me ajudar a achar? Tu vai encontrar sozinho esse jogo. Porque eu não sou tua empregada. E a partir de hoje, as coisas vão mudar por aqui. Tu vai fazer as tuas coisas. Vai arrumar a tua cama, vai arrumar o teu quarto, vai lavar a tua louça, vai juntar os cocô dos cachorros. Mas eu sempre fiz isso, mamãe. Vai fazer sozinho, sem eu por perto. Vai tomar teu banho sozinho e as orelhas devem estar imundas. Não. Vai já. Vai tomar banho. Agora. E outra. Hoje tu vai fazer o almoço. Porque eu vou ficar bem sentadinha aqui. E tu vai me servir. Não é, mamãe, na verdade. Na hora do almoço você vai estar por aqui. Vai lá pro teu quarto. Muito bom. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Vai. Eu pretesto, cachorro. A mamãe tá muito estranha. Ela nunca foi assim. Eu acho até que ela tá brincando comigo. Hum, ela tá muito estranha. Valeria, tu tá aqui. Pô, agora que eu ia ver um filmezinho. Ah, mas quem sabe tu traza um leitinho pra mim um copo de leite. Pode trazer? Um leitinho? É, é. Tô com vontade de tomar leite. Eu dou um pouco de azia. Ah, pode deixar. Eu vou trazer um leitinho bem gostoso pra ti. Senta. Já que eu tô sentado. Aguardo. Hum, que audácia. Agora esse look vai se ver comigo. Vai ver com quantos laxantes se faz um leitinho. Eu não consegui encontrar esse filme. É a última parte. Valeria. Olha o meu leitinho. Mas só isso? Senta aqui. Sentei por satisfeito. Mas só isso aqui. Tá faltando leite em casa. Eu não quero sentar. Não tô com vontade de sentar. Bom, botou o leitão, né? Toma tudo. Hum. Que gosto. Tu botou o quê? Framboesa aqui dentro? Uhum. Hum. Ai, tá me dando uma dor de barriga. O que que você... O que aconteceu? Não, o que que aconteceu aqui? Toma tudo logo. Tá me dando uma dor de barriga. Ai, 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 ai... Eu não solto o entorado. A próxima vez vai pegar leite sozinho. O que que tá acontecendo? Eu não solto a vácuas. Ai, ai, ai... Ai, ai... Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. que é aqui, a essa hora. Entra, entra logo. Entra logo. Pera, tá pesada essa faixa. Oi, Valer. Ei, o que que tu quer aqui? Ué, eu e o Gael, a gente tem uma combinada de jogar um jogo de tabuleiro. Não, não tem nada de combinação. O Gael não pode nada e nem tu, porque ele tá de castigo. Nossa, Valer. E vai, 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 vai fazendo daqui. Não tem nada diferente aqui. E a senhora pode encontrar a porta da rua, é a tua hora, vai. Meu Deus. Vai logo. Toma, pra dizer que eu nunca te dei nada. Vai. Sai daqui. O que que é aqui? Atrapalhando meus planos. Nossa, que grosseria, viu? Nunca vi a Valer desse jeito. Será que isso fez parte tudo da gravidez? Que loucura. Coitado do Gael, não deve ter feito nada. Gente do céu, eu não posso deixar minha amiga dessa situação. O que que eu posso fazer? Hum, isso tá tudo muito estranho. Hum, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que dar uma investigada nisso daí, porque eu tenho uma certezinha aí que isso não tá meio certo. A Valer nunca foi assim e o Gael praticamente nunca faz nada desse jeito pra ele ficar de castigo. Hum. A Valeria tá ali. Ai, eu tenho que me esconder. Ela não pode me ver. Eu tenho que descobrir o que tá acontecendo. Vai. Ai, mas o Gael malvado tinha toda a razão. Essa família mega louco são todos uns bobinhos. Gente, sim, mas não é a família. Eu tenho que achar o Gael e o Luc pra contar isso pra eles. Eles estão caindo direitinho no meu pano. Eu vou tomar conta de tudo. Eu vou trolar todos eles. Eu vou detonar eles. E nós, essa família malvada de crônios, irá tomar conta desse canal dos mega loucos. da sua família. Meu Deus do céu, a Valeria não é a Valeria. É o clone da Valeria. Ai, eu vou achar eles. Ai, que fedor é esse? Tá indo do banheiro. Ai, ai. Tu não vai acreditar no que aconteceu. O que foi, velho? Então, tu viu? A mamãe, ela tá muito malvada. Ela não tem vontade de castigo por causa. Sim, ela tá muito malvada. Oi, meus amores. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Calma. Calma. Olha, olha. Gente, eu tô bem atrasado pro nosso almoço. Credo. Tô com fome. Tá com fome. Gente, tá com fome. Mas tu não vai botar laxante na comida, né? É. Laxante? Gente, vocês tão malucos. Eu, hein? Que estranho. Vocês tão muito estranhos. Eu tô me escondendo alguma coisa. Ah, deixa pra lá. Vou fazer o almoço. Tu não se lembra de nada que tu fez? O que eu fiz? Não se lembra? É, que tu... Tu xingou o Gael e me deu botou laxante do meu leitinho. Eu acho que vocês tomaram alguma coisa que não fez bem pra vocês. Eu vou fazer o meu robô. Gael, tu viu o que tá acontecendo? A tua mãe acha que ela tava falando. É verdade. Porque ela trocou de roupa de uma pra outra. Alguma coisa tá acontecendo aqui, hein? Acho melhor a gente investigar. Vamos, vamos, vamos. A gente precisa descobrir o que que tá acontecendo. Por que que a tua mãe tá tão malvada assim? Né? Gael, eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra vocês. O quê? Ai, minha aula. Fica quietinho, fica quietinho. O que? Tu viu o que aconteceu? Eu vi. É, a Gael é o meu clone. É o clone. O clone. O Gael malvado prometeu que ia pegar a família malvada dele. Não, o Gael malvado disse que ia trazer a família malvada dele. E a mãe malvada apareceu, a Gael malvada. Eles tão vindo aqui pra dentro da casa dos megaloucos e eles pegaram a nossa minha filha. Ai, meu Deus do céu. Ah, mas agora eu vou me ver com esse meu clone aqui malvado. Não vai ficar assim. Vamos pegar e salvar a Miao. A gente vai ter que subir e salvar a Miao, tá? Isso não é verdade. Então vamos rápido. Vai. Quietinha, quietinha. Tu estragou meu plano. Foda-se com todos eles senão a gente estava aqui. Ah, aliás, tenho uma surpresinha pra ti. Olha quem tá aí. Agora se vê com ele. Olha aí. Gael. Ai, aqui. Quem deu pra língua nos tempos? Já conhecia. Essa gata aí. Essa Miao. Falou pra todos os megaloucos que a gente tá aqui. E aí, ó. Tava dando tudo certo. A minha esprolagem, tudo certo. Como a gente tinha planejado. Ai, a gente tem que ir de pressa. Ei, você. A gente tem que se vingar de você. Sai, solta ele. Sai daqui. A gente tem que se vingar dele. Espera. A gente tá saindo daqui agora. Mas a gente vai voltar. Não, espere. Mamãe, eu sei uma saída. A gente vai sair daqui agora, meu filho. Tu furou o chão. Mas a gente volta e vai acabar com esse canal dos megaloucos. Com todos vocês. Não, Caio. Isso vai acontecer. Vem. Vem, irmão. Isso é muito chato, choro. Não, Amora, não. Leva, leva. Não, Amora. Não tem como. Meu nome. Onde é aquela clone malvada? Onde é que ela tá? Onde é que ela tá? Olha ela, Miao. Onde é ela? Cadê eu falei? Ela fugiu e tu não sabe. O Gael Malvado tava aqui. O quê? O Gael Malvado também tava aqui? O Gael Malvado tava aqui. E vocês não sabem. Eu descobri... Eu descobri o plano deles. O plano? Mas o que que eles querem? Eles querem substituir vocês e roubar o canal. Meu Deus. E vocês não sabem o que horas. Levaram a Amora. A Amora? Não acredito que levaram a Amora. Eu não acredito. Então vocês dois cachorros. Merda, a gente não vai deixar esses clones. Esses clones, né? Juntos, entraram na casa dos Mega Loucos. E pegaram nossos cachorros. É, e substituir a gente de jeito nenhum. E muito menos o canal, né? Então se vocês gostaram desse vídeo já foram deixando muito like. Se inscrevam no canal. E aguardamos você amanhã no próximo vídeo. Mega Loucos. Ativa! Eu devia ter vídeo novo no canal, gente.